Sim, estou eu aguardando das 10 horas da manhã para falar sobre o banner da semana, né? Vou esperar até 10 horas da semana que vem. Então vamos conferir o que nós temos aí para passar as informações para vocês, como o novo evento, novos códigos de recompensa e também o gato da fortuna. Vou rodar na minha conta principal e na secundária nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksanxel. Então bora conferir as notícias de hoje. Então, começando aqui, nós temos um novo evento, tá? Que foi postado agora às 10 horas. E no cartão de aniversário para ganhar, se eu não me engano, 20 fragmentos de livro azul, eu acho. Use este modelo para criar o seu cartão e partilhe nos comentários. Não se esqueça de incluir o ID do seu personagem e o ID do servidor. Somente 20 jogadores vão receber a pedra de empoderamento de habilidade 20, né? 20 frags. Então vamos conferir aqui as regras. Se o conteúdo da mensagem estiver incorreto ou não estiver de acordo com as regras do evento, você não receberá nenhuma recompensa. Os vencedores serão publicados no dia 8 de março, né? É... amanhã já? Então tá, né? Cada jogador pode ganhar apenas uma recompensa de aniversário de dois anos e meio. Comentários off-topic ou negativos serão invalidados, né? Não adianta você xingar porque a GT não vai selecionar comentário que está xingando ela, né? Óbvio. As recompensas serão enviadas aos vencedores pelo correio dentro de uma semana, né? Então é isso. Após o anúncio do resultado, ela poderá chegar até terça-feira da semana que vem. Eu não entendi muito bem como é esse evento, mas parece que vai ser tipo... Você escolhe aqui uma mensagem. Eu recomendo que você deixe aí em inglês. Vai no Google Tradutor, qualquer coisa. Pergunta aí alguém que mande de inglês pra te ajudar. Porque é isso. Você vai ter que fazer uma imagem aqui. É, parece que você vai ter que pegar essa imagem e fazer uma edição de texto lá em cima, né? Então é isso. Nem no Paint dá pra fazer. Quem quiser se divertir com isso, tá aí o evento disponível. O outro aqui é o... Saiu aqui dicas sobre a Persephone também, tá? No que eles postaram hoje, inclusive, aqui ó. Cinco minutos de vídeo, então eu não vou apresentar aqui. O outro aqui é o código, tá? O que você vai fazer? Esse código tem na descrição de todos os meus vídeos, tá? Desde, sei lá, 2020. Tem esse link aqui, que é o link pra você resgatar código. Fica escrito isso, inclusive, tá? Você vai pegar aqui, ó, esse nome. Harry for... Aqui é Harry for you. Isso aí. Deu o Ctrl C aqui. Vou clicar aqui. Você vai logar no site da GT, tá? Aqui é o site da GT, como vocês podem ver. E aqui, pode colocar em inglês, português, enfim. Você vai logar, né? Porque aqui tá nem porque eu já estou logado. Que eu deixo logado. Mas se não tiver logado, e se você não tiver conta da GT Arcade, você vai ter que criar pra receber a recompensa aí. Quem não tem, eu recomendo fazer. Você vai selecionar, depois que reconheceu aqui, você vai aqui. Vai escolher NASA, que é o global nosso, né? Que tem um global europeu também. Ah, já reconheceu? Há um Pegasus, ou Linenplay, que é o meu nickname. Vou dar Ctrl V. E clicar em código de recompensa. Receba com sucesso. Faça o login do jogo e recebe suas recompensas. As recompensas demoram até 24 horas pra chegar. Mas normalmente são uns 5 dias... Ó, 5 dias. Uns 5 minutinhos já. Tá aí de boas. Beleza? Agora nós vamos rodar também o gatinho da fortuna. Mas antes, não esqueça, deixa aquela moral que seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E também, avisar aqui que nós teremos hoje lá da tarde jogando Edelwing, né? Pra quem quer ver eu jogando Edelwing. Bater papo comigo também, eu tentando farmar lá esse jogo aqui, lindíssimo, que acontece direto, coisas assim no jogo. Você tá todo feliz andando e falece. Então, se vocês puderem me dar dicas de não falecer no jogo também, eu adoraria, tá? Então é isso. Vamos ver aqui se chegou a recompensa. A recompensa ainda não chegou. Deixa eu resgatar tudo aqui. Chegou sim, ó. Chegou os livros verdes ali, ó. As recompensas estão boas. Cadê? Vem esses cosmos verdes. Você não sabe pra que vem esses cosmos verdes. Vem isso daqui, ó. 5 fragmentos verdes. Muito top, muito top. Isso aqui é daquele que ficar doando lá da legião, né? É isso daqui, ó. Isso aqui que é a recompensa, beleza? Então, a recompensa é bem da hora, né? 5 fragmentos verdes é como se fosse 10 azuis. Pra quem vai gastar nos personagens aí, né? Então é isso. Até agora eu não peguei a minha Persephone, mas vamos lá na minha conta secundária. Começar aqui com o gatinho. Deu o tanto que vai rodar. Tô com 582. E vamos pra primeira rodada, hein? Se você mesmo passar, consegui mais de 300 gemas aqui. E 120 na principal, né? Ó, deu 8 agora. Primeira vez que ganhou 8, inclusive. Agora veio 5, né? De até 18. Aqui agora veio 9, de até 23. Já veio bom, veio bom. 30% é a média, né? Então... É... Aqui é quanto que eu podia ganhar? Eu esqueci. Ah, enfim. Eu esqueci. Ganhei aí... 169. Deixa eu ver quantos que dava aqui. Alguém 19, né? De 38. Então, deu boa. 58%. Ou seja, isso é ruim porque as últimas tem grandes chances de vir ruim, né? Vai lá. 288. Posso conseguir até 48 aqui. Essa conta aqui, tá? A gente tá querendo que ela jogue mesmo, né? Eu consegui aqui 32, de 48. Foi mais que 50%, galera. Aqui eu posso conseguir até 58. Consegui 22, né? Tá bom ainda, né? 22 é bom. Aqui eu consegui 24, né? De 88. E vamos pra última. Pode conseguir infinitos e... Vamos ver o tanto que eu... Ó, tem um 701. Ah, veio flop. 35. Então, vamos ver aqui na calculadora o tanto que deu desta vez. 113? A última flopou, né? A última é mais importante. Então, bombou demais as primeiras. Mas, infelizmente, veio isso daí, né? Não. 113? Quantos que eu tava no início? Acho que eu fiz os calculos errados. Enfim. Ah, era pra colocar 736, né? 695 menos 736. Então, eu tenho mais 41, né? Deu 150 alguma coisa aí, né? Então, não tá tão ruim assim. Vem a média. 150 é a média aí, normalmente, que vem. Então, vamos agora na minha conta principal. Ah, mas antes, não esqueça, né? Caso você não esteja dando tiro, já pegou sua Persephone. Compartilhar aqui pra você ganhar fragmentos no Fundar Tiro essa semana. Dividir aqui também, né? Pra pegar mais gemas. Muita gente gastou muita coisa aí. Também no mercado, né? Pegar o pacote aí de 10 diamantes. São uns lembrex aí de boa. Aqui eu acho que vai mudar a rotação. Deixa eu ver se já muda a rotação aqui. Aqui a rotação ainda não mudou, né? E aqui tem quem pra pegar. Ninguém pra pegar. Vou pegar o Cinho aqui, ó. Um dia ele vai ficar tudo assim, que aí a gente joga com ele. Então, beleza. Agora nós vamos aqui pro Gato da Fortuna da conta principal. Eu estou com 740 gemas atualmente. Dando ainda as 40 diárias na Persephone, né? Que triste. Um dia sai o vídeo aí de quantos gemas que eu gasto aí no canal. Vamos lá. Então, já tá aqui. E posso conseguir até 8. Consegui 4. Vamos lá. Posso conseguir até 18. Consegui 3. Ó, será que é um sinal bom? Que vai dar boa esse mês? Aqui eu posso conseguir até 23. Consegui 5. Aqui eu posso conseguir até 38. Consegui 10. Eu posso conseguir até 48. Ó, o semblante até muda, né? Consegui 17. Deu uma melhorada, né? Posso conseguir até 58. Deu 18. É. Aqui eu posso conseguir até 88. Ó, acho que deu 30 e alguma coisa, hein? Deu 23. Ó, eu acho que por enquanto tá horrível. Aqui é o momento da gente critar e estourar mais de 100 aqui pra dar boa. Senão eu acho que vai ser ruim se vir uns 40, hein? Vamos lá. E veio 30. Esse foi o pior gato que eu já vi na vida. 110 gemas. Contando com 123, 121 que veio do mês passado. Poxa, eu espero que mês que vem eu tire 300 pra dar aquela balanceada. Então, meu gato, foi horrível. Então, esse aí foi o resultado. Comenta aí como que foi o seu resultado também. Seu boa ou não. E não esqueça de pegar os códigos, beleza? Link na descrição do vídeo. E aguardo vocês na live hoje. De 1 a 5. Talvez vai ficar live toda... A esse horário todo. Talvez não. Depende aí do tanto que eu vou querer jogar. Pra bater papo quem tiver de boas aí. Fechou? E também, comenta aí, ó. Pra quem viu o vídeo do Sukiyo, pra quem não viu, vou deixar nos cards. O que vocês acharam do Sukiyo dos times vencendo na rodada 1. Eu gostaria de saber de vocês também. E pra quem pediu, né? Pra ver todos os meus personagens, vários jogadores. O Ney, mostra aí a sua conta, como tá os status. Porque gosta de ver o vídeo de PVP. Não esqueça de conferir também o vídeo ontem. Que eu saí mostrando todos os meus personagens. Quem eu estou usando ou não. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Para mais vídeos, vai ter esses dois uns cards e outros. Esse aí na tela. Valeu e fui. E aí